Câmara Federal aprova retorno ao trabalho presencial de gestantes após imunização. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like. A Câmara dos Deputados aprovou na noite da última quarta-feira, 16-2, o Projeto de Lei 2-058-2021, que determina a volta das gestantes ao trabalho presencial após a vacinação contra o novo vírus. O texto aprovado pelos deputados deixou de fora algumas mudanças sugeridas pelo Senado como a da senadora Zenaide Maia, para os RN, que impedia o retorno ao trabalho presencial de gestantes com comorbidades. Outra alteração refutada pela Câmara foi o que previa restrições à volta de lactantes ao trabalho presencial. O PL já foi encaminhado para a sanção presidencial, e a Conjur ouviu alguns especialistas sobre a medida. Cristina Bouchignani, especialista em direito trabalhista e sócia do Costa Tavares Pais Advogados, explica que, exceto se for opção do empregador manter as gestantes em trabalho remoto, elas deverão retornar ao trabalho presencial, após o encerramento do estado de emergência em saúde pública decorrente da Covid-19 ou após a imunização completa. Mateus Gonçalves Amorim, sócio da área trabalhista do SMP Mais Advogados, diz que o PL supra algumas lacunas da Lei 14.151.21. Isso porque disciplina com mais clareza as hipóteses em que o retorno da gestante ao trabalho presencial passa a ser possível. O destaque é a hipótese em que a gestante já vacinada, de acordo com as regras do Ministério da Saúde, já pode ser considerada imunizada, diz. Ele explica que o empregador atuar no sentido de conscientizar as trabalhadoras gestantes da importância e da necessidade da vacinação. Vale lembrar que não é possível impor a trabalhadora a vacinação. Contudo, o texto estabelece expressamente que a gestante que se recusar a ser vacinada poderá ser compelida a retornar ao trabalho, assinando o termo de responsabilidade, evidentemente excluídas aqui as hipóteses de recomendação médica. Este ponto é polêmico e vai de encontro à posição hoje firmada na Justiça do Trabalho sobre o tema, explica. Amorim diz acreditar que, pelo texto aprovado, é possível interpretar que a gestante que se recusar a ser imunizada de modo injustificado, e ao mesmo tempo recusar a convocação para o retorno ao trabalho presencial, estará sujeita a punições por parte do empregador, inclusive demissão por justa causa. O professor Tiago Chofi, do Mackenzie Campinas, e sócio da Chofi e Lopes Sociedade de Advogados, Lembra que enquanto o PL não for sancionado o que vale é o expresso na Lei 14.151.2021, que determina que a empregada gestante permaneça afastada do trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, enquanto perdurar a situação de emergência pública pelo Covid-19. Essa questão, que inclusive vem suscitando até mesmo ações judiciais das empresas contra o INSS para indenização do prejuízo quanto à negativa de afastamento previdenciário, também é alvo de muitos questionamentos, principalmente em razão do estágio avançado da vacinação, explica. Segurança jurídica. Para a advogada Paula Corina Santoni, do Escritório Raiz e Fagundes Advogados Associados, apesar de o PL trazer mais segurança jurídica, por permitir expressamente o retorno das gestantes às atividades presenciais após o cumprimento do cronograma vacinal, é preciso lembrar que essas não deixam de pertencer a um grupo de risco considerável. Um aspecto do PL que merece destaque está no termo de responsabilidade que a empregada gestante que se recusa a tomar a vacina deve assinar para retornar às atividades presenciais, pois a princípio reduz os riscos de responsabilização do empregador. Contudo, não se pode esquecer que o empregador é responsável por garantir e proporcionar um meio ambiente do trabalho saudável, sustenta. Ela também destaca como um acerto do texto aprovado o dispositivo que transfere para a União ONU pelo pagamento do benefício previdenciário, consistente no salário-maternidade, na hipótese de a empregada não estar imunizada, e tampouco conseguir trabalhar remotamente, isentando o empregador do pagamento do salário, como hoje prevê a Lei 14.151.2021.